Música Veja nesta edição, planos de saúde devem avisar sobre descredenciamentos de médicos. Campanha nacional de vacinação foi prorrogada por mais uma semana. Cuidados com os idosos devem ser redobrados. Museu Emílio Guilde cataloga novas espécies da fauna e da flora da Amazônia. Rádio Nazaré FM realiza programa especial sobre semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Seminário de sensibilização do Programa de Agricultura de Baixo Carbono acontece em Belém. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Adilson Alcântara. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 25 de maio, já está no ar. Dar estabilidade às redes credenciadas dos planos de saúde e garantir a qualidade do atendimento aos clientes são os principais objetivos do projeto de lei aprovado pela Justiça. Conheça melhor os direitos que você tem em relação aos planos de saúde. Entre as medidas propostas com relação aos planos de saúde está a ampliação de 30 para 180 dias do prazo mínimo necessário para a comunicação da operadora à Agência Nacional de Saúde Suplementar e ao titular do plano de saúde de alterações na rede credenciada clínicas, laboratórios, ambulatórios e médicos. Atualmente, a lei só contempla mudança em hospitais. O Supremo Tribunal de Justiça determinou esta semana que os planos de saúde devem comunicar individualmente seus clientes quando o médico ou hospital for descredenciado do plano. Os planos de saúde variam de acordo com as empresas. O que acontece é que muita gente que paga plano de saúde desconhece que tipo de tratamento básico os planos de saúde são obrigados a cobrir. Alguns tipos de tratamento que são inarredáveis, urgência e emergência, o plano não pode se afastar de cobrir urgência e emergência. As clínicas básicas, que são clínica médica, pediatria, ginecologia e cirurgia, o plano não tem condições de se eximir e ele pode eventualmente estabelecer carência, por exemplo, para partos. Em situações normais, o plano deve prestar conforto à saúde do paciente. O projeto estabelece que o descredenciamento de médico seja motivado, justo e executado mediante processo administrativo, com direito à ampla defesa. O objetivo é evitar abusos prejudiciais ao profissional e aos beneficiários, onde boa parte não sabe de seus direitos. O paciente, quando contrata um plano particular, é para não ter problemas na área de saúde. Então, se o contratante ou seus dependentes têm uma necessidade na área da saúde, seja de exames, seja de consultas, seja de internações e seja até de procedimentos especiais, o plano tem que responder. Mas, alguns planos acabam criando problemas, impondo limites. A gente sabe que, por exemplo, procedimento especial, tem alguns exames que são extremamente refinados e extremamente caros. E o plano tem que perceber que, quando o paciente utiliza aquilo, é porque ele está precisando. Então, o plano não pode se negar, sob a alegação de que vai sair muito caro para o plano ficar arcando com aqueles procedimentos especiais, o plano não pode deixar de entregar ao paciente o que ele prometeu, que foi o conforto na área da saúde. Ao fazer uma consulta médica utilizando o plano de saúde, é importante ter algumas precauções para que tudo ocorra da melhor forma, como, por exemplo, ler atentamente o contrato do plano. Pronto socorro e pronto atendimento devem ser procurados apenas quando necessário, ou seja, somente quando o atendimento tiver de ser imediato. Procure um médico da especialidade adequada. Guarde os comprovantes de exames e consultas feitos pelo titular e dependentes do plano de saúde. Esteja sempre de porte de seu cartão do plano de saúde e de um documento de identidade com foto. O paciente que se sentir lesado pode recorrer dependendo do problema à justiça, advogado ou defensor público. Cerca de 130 índios das etnias Timbira, Tembé, Caiapó, Mundurucu e Uaiuai continuam alojados na Casa de Saúde do Índio em Icoraci. Eles fazem alguns funcionários como reféns desde a noite da última quarta-feira. Os indígenas reivindicam melhorias no atendimento à saúde. Para as negociações, os índios exigem a presença da chefe do distrito do Guamá, Tocantins, que está em Marabá e retorna hoje a Belém. Ontem, houve uma reunião entre representantes dos indígenas e o Ministério Público Federal. O representante do MPF, Felício Pontes Júnior, afirmou que vai aumentar a fiscalização e cobrar informações dos órgãos responsáveis pela saúde indígena. Além de fazer um levantamento sobre a qualificação dos funcionários que atuam nas Casas de Saúde Indígena do Pará. O MPF também irá notificar oficialmente a FUNAI sobre estas providências. A 14ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada por mais uma semana. A meta de imunização não foi alcançada. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a meta é vacinar 24,2 milhões de pessoas, entre crianças, idosos, gestantes e trabalhadores na área da saúde. Até ontem, 65% desse número já haviam recebido a dose, a maioria idosos. A vacina, que imuniza contra gripes sazonais e a H1N1, conhecida popularmente como gripe A, pode ser encontrada em todas as unidades básicas de saúde. A duração da vacina é de um ano. Por isso, mesmo quem recebeu a dose no ano passado deve procurar um dos postos da campanha, que segue até o dia 1º de junho. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de saúde, o Ministério da Saúde alertou que os estoques nos hemocentros de todo o país começaram a baixar em razão do período de frio e chuvas e da aproximação das férias. Dados indicam que, nesta época, há redução de 20% a 25% no número de doações no Brasil. Atualmente, cerca de 300 mil pessoas doam sangue todos os meses, o que representa 1,8% da população. Mas, como o material é perecível, o Ministério faz um alerta para a necessidade de reposição do estoque. Qualquer pessoa com peso acima de 50 quilos, idade entre 18 e 67 anos, podem doar sangue. Jovens com idade entre 16 e 17 anos também podem ser aceitos como candidatos, desde que haja consentimento formal do responsável legal. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Envelhecer com saúde e segurança é o desejo de muitos que atingem a terceira idade. Os cuidados com os idosos devem ser redobrados. O passar dos anos faz com que o organismo perca um pouco da vitalidade. Os ossos ficam mais fracos, a pele muda, a velhice vai chegando. Nessa fase, os cuidados também aumentam. O idoso precisa de uma atenção especial. Muitas vezes, os familiares não compreendem tais mudanças e a pessoa idosa passa a sofrer violência. Segundo esta geriatra, a violência não consiste apenas na agressão física. Os casos mais comuns de maus tratos são a negligência, que é quando o familiar ou o cuidador deixa de prestar uma assistência adequada, uns cuidados adequados aos idosos. Isso sim, na nossa prática diária, a gente vê com uma certa frequência, principalmente pacientes vítimas de negligência. O idoso possui uma estrutura física diferente. A idade faz com que o corpo tenha algumas limitações. O idoso tem mais tendência a ter osteoporose, que é a diminuição da massa óssea. Então, qualquer queda, qualquer agressão já pode provocar uma fratura nesse idoso. A pele do idoso é uma pele mais frágil, com diminuição das fibras elásticas. Existe um quadro também grave, que a gente denomina hematoma subdural crônico, que é quando o idoso, por algum motivo, tem um trauma craniano, por queda ou por agressão. E, nesses casos, o que acontece é que vai formando um hematoma ali no cérebro desse idoso, que, por questões estruturais, esse cérebro é atrofiado. A caixa craniana também é uma proteção diminuída devido à osteoporose. Então, esse hematoma vai se formando aos poucos. E, às vezes, depois de semanas ou meses, a gente observa algumas alterações no idoso. Várias alterações no organismo do idoso fazem com que simples lesões se tornem mais sérias. E, nessa idade, a recuperação é bem mais complicada. São mais demoradas por causa de todas as alterações fisiológicas no organismo do idoso. E, nos casos também de pacientes que sofrem maus tratos, é muito comum a gente observar várias lesões em graus diferentes de cicatrização, que indica que foram agressões seriadas que esse idoso sofreu. Ao perceber sinais de agressão, os profissionais da saúde fazem a denúncia. Segundo Taila, mais de 90% das agressões acontecem no ambiente familiar, o que dificulta as denúncias por parte da vítima. O cuidado, o amor, todo esse trabalho no dia a dia com esse idoso, é fundamental para que esse idoso se recupere, para que esse idoso tenha uma velhice realmente com mais qualidade de vida. A maioria das agressões acontecem dentro do convívio familiar, por pessoas das quais o idoso mais necessita apoio. É nessa fase da vida que a família deveria realmente ser família. 90% dos casos de agressão são de algum familiar. Isso prejudica a denúncia, porque o idoso não vai denunciar o filho, a nora ou o cônjuge. Então, esses dados que a gente tem, até às vezes, são subestimados. Infelizmente, é uma realidade. E o principal local em que esse idoso é agredido é em casa, é no domicílio. A partir deste ano, todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio poderão ter acesso às redações corrigidas. A mudança foi anunciada nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação e está prevista em acordo firmado com o Ministério Público Federal. O novo edital do Enem não prevê que o estudante recorra da nota obtida. As inscrições para o Enem 2012 ficarão abertas a partir da próxima segunda-feira até 15 de junho. A prova ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro. O gabarito da prova será divulgado no dia 7 de novembro e o resultado em 28 de dezembro. A prova será aplicada em 140 mil salas de aula. O Enem é usado por universidades públicas para o ingresso de estudantes na graduação. O exame é utilizado ainda como pré-requisito para o aluno ter acesso ao FIES e ao ProUni. De 2000 até 2011, o Museu Emílio Guilde catalogou 130 novas espécies de fauna e da flora da Amazônia. A lista está disponível no Centro da Biodiversidade. De 2000 até 2011, pesquisadores encontraram 130 novas espécies da fauna e da flora da Amazônia. Essas espécies foram catalogadas e estão disponíveis no Censo da Biodiversidade. Os estudos realizados nesses 11 anos de pesquisa apontam que uma em cada quatro novas espécies estão ameaçadas e a maioria é encontrada em espaços de conservação. A Amazônia é uma região imensa, é mais de 60% do território brasileiro e a gente ainda não conhece toda a riqueza da biodiversidade, todos os recursos genéticos que ela abriga. O Censo da Biodiversidade apresenta dados de todos os estudos que existem sobre a fauna e a flora da Amazônia. O Censo da Biodiversidade é um projeto do Museu Guilde, onde a gente está disponibilizando publicamente informações sobre a nossa riqueza da biodiversidade da Amazônia. O Censo da Biodiversidade ajuda a descobrir que espécies serão afetadas, por exemplo, na construção de uma usina hidrelétrica em uma determinada região. É um conhecimento científico e seguro que ajuda a descobrir se essas espécies estarão ou não ameaçadas. O Museu Guilde tem essa missão de descrever a biodiversidade da Amazônia, tanto no sentido de a gente poder estar conservando, quanto para o próprio uso dessa biodiversidade, porque a gente não pode nem conservar e nem utilizar aquilo que a gente não conhece. As informações são científicas, atuais e seguras, disponibilizadas ao público no site do Museu Emílio Guilde, com uma linguagem simples e acessível. A população tem que estar muito atenta às ameaças que a biodiversidade vem sofrendo, porque, na verdade, a biodiversidade é responsável pelo nosso modo de vida. O ar que a gente respira, o que a gente come, tudo vem da biodiversidade, todo o planeta é moldado pela biodiversidade. E se essa biodiversidade está ameaçada, nós estamos. A Comissão de Juristas, formada pelo Senado para reformar o Código Penal, aprovou nesta quinta-feira propostas que tornam mais rígidas as penas para quem desrespeita os direitos autorais. Mas, em um ponto, a mudança ocorreu em sentido contrário. A proposta aprovada permite que uma pessoa tire cópia integral de uma obra intelectual, como um livro, desde que seja para uso pessoal. A legislação atual permite apenas cópia parcial. Em toda a legislação sobre direitos autorais, a pena mais alta hoje é de quatro anos de prisão. A proposta aprovada pela comissão aumenta para cinco anos. E você acompanha ainda nesta edição. Rádio Nazaré FM realiza programa especial sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Seminário de Sensibilização do Programa de Agricultura de Baixo Carbono acontece em Belém. e o bate-papo musical com o cantor e compositor Adilson Alcântara. Para celebrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a Rádio Nazaré FM realizou uma mesa redonda especial nesta quinta-feira. O tema geral do programa foi a importância do ecumenismo. Foi uma hora de reflexão e comunhão ecumênica no estúdio da Rádio Nazaré FM. Com o tema Todos Seremos Transformados pela Vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo, as igrejas cristãs comemoram em todo o Brasil a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano, inspirado na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Foi mais um momento para nós especial, de partilha, de muitas coisas boas que nos unem. E eu acho que é uma riqueza para todos nós partilharmos este rico patrimônio espiritual que nós temos como cristãos. Em meio ao debate, foi citado os anos de unidade das igrejas cristãs, de maneira particular as da Amazônia, que unidas vêm enfrentando as lutas sociais com os direitos humanos, além da importância de ser ecumênico. Ser ecumênico é acreditar e incorporar a unidade como algo que faz parte do nosso ser cristão. Ser ecumênico é gostar de encontrar um irmão, uma irmã de uma outra igreja. É respeitar as igrejas cristãs que existem. É sentir essa alegria de vivermos nessa grande comunidade cristã que está ao nosso redor. As igrejas cristãs se preocupam pela falta de ecumenismo na sociedade, provocada por alguns fatores. A violência é fruto dessa falta do ecumenismo, é falta do diálogo, é falta do reconhecimento da pessoa do outro como imagem de Deus, como um ser que é igual a você, que é igual a mim. Quando a gente perde esse horizonte, perde esse sentido, a gente desconhece o outro. Então, eu acho que a violência é um dado muito interessante na ignorância do ecumenismo. O ecumenismo, na verdade, é a manifestação de uma busca verdadeira para a unidade. Eu dizia aqui, agora há pouco, no programa, que o ecumenismo tem essa singularidade. De irmãos que buscam uma luta contra a divisão. E divisão é fruto do pecado. Para o jornalista Wilson Reis, apresentador da Mesa Redonda, um momento especial. Com certeza, a Rádio Nazaré, enquanto emissora oficial da Igreja Católica, da Igreja de Belém, ela tem essa linha de prestar serviço à comunidade. E quando ela abre os microfones para contemplar essa relação do ecumenismo, é um pedido também dos nossos bispos que estão envolvidos nesse trabalho, nesse diálogo ecumênico e interreligioso. Então, toda uma orientação que rege o nosso trabalho na comunicação aqui. E a Rádio Nazaré contribui para que haja, então, essa comunhão em busca da unidade entre as igrejas cristãs. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré irá descer do Glória, na Basílica Santuário, na próxima segunda-feira, para ficar mais perto dos fiéis. A descida acontece somente duas vezes por ano. No aniversário da Basílica, que neste ano comemora seis anos de elevação a Santuário e durante a Quadra Nazarena, em outubro. A programação de aniversário se estende por toda semana e inclui também a apresentação do cartaz do Sírio 2012, na próxima quarta-feira. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficará no altar até o dia 31 de maio, quando termina o mês mariano com uma missa solene, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Aconteceu em Belém o seminário de sensibilização do Programa de Agricultura de Baixo Carbono. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre o Programa de Agricultura de Baixo Carbono é o secretário estadual de Agricultura, Ildegardo Nunes. Olá, secretário. Em que consiste o Programa de Agricultura de Baixo Carbono? Qual é o seu objetivo? Bom, primeiro, o Programa ABC nasceu do compromisso que o Brasil firmou na Convenção de Copenhagen de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em mais de um bilhão de toneladas. E, naturalmente, a agricultura tem a sua participação e a sua contribuição a trazer a esse objetivo nacional. O programa foi constituído nacionalmente. É preciso que cada Estado possa aderir ao programa. Isso começa com a formação e a constituição do Comitê Estadual do Programa ABC, o que já fizemos no Estado do Pará. Estamos fazendo a segunda etapa agora, que é o seminário de sensibilização para divulgar o plano e mostrar que componentes podem ser trabalhados. Teremos, na sequência, um conjunto de oficinas que vai detalhar cada um dos capítulos relativos à produção agropecuária. E, ao final, termos um plano estadual de agricultura de baixo carbono. Agora, todos os municípios do Estado estão inseridos nesse programa. Como é que vocês já estão pensando esse planejamento? Bom, o esforço é de ter o Pará como um todo. Naturalmente, o recorte não é municipal. Ele é um recorte da produção. E nós vamos precisar ter uma amplação de capacitação dos nossos técnicos e depois dos produtores, para que nós possamos difundir essas novas práticas, mostrar as vantagens de ter uma agricultura mais eficiente e com baixa emissão de gases. E, acima de tudo, com um crédito diferenciado. Agora, a gente pode falar de metas desse programa? Tem. O Brasil tem essa meta de um bilhão. A agricultura deverá responder com algo em torno de 150 milhões de toneladas. É a contribuição da agricultura para esse processo. E, naturalmente, nós queremos que o Pará possa ter a sua participação dentro desse conjunto nacional, principalmente com a intensificação da atividade pecuária, melhorando a sua produtividade. Muito obrigada, secretário. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O público belemense poderá conferir uma apresentação especial do Grupo Irapuru em comemoração aos 28 anos de formação do grupo. O show tem início hoje, às 18 horas, na orla do Armazém 3 da Estação das Docas. A entrada é franca. O grupo é formado por jovens, adultos, comunidade, alunos e ex-alunos do Instituto Estadual de Educação do Pará, entre músicos, dançarinos e equipe de apoio. O Irapuru apresentará vários ritmos e danças regionais, entre eles o batuque amazônico, samba de roda, marujada, retumbão, chote e carimbó. Confira agora um bate-papo especial com a Dilson Alcântara. Ele nasceu na cidade de Vigia, no Nordeste Paraense, tem mais de 20 anos de carreira e já apresentou em várias atividades musicais e no projetos culturais no Pará e no Brasil. Cantor, compositor, violinista, intérprete, produtor cultural, natural da cidade de Vigia, com mais de 20 anos de carreira. O nosso bate-papo de hoje é com o cantor Adilson Alcântara. Adilson, são mais de 20 anos de carreira. Como foi que começou essa história? Essa história começou... Umas aulas que a minha mãe tinha de violão, né? Há muito tempo atrás era garoto, tinha 19 anos. Hoje já com 42 anos. Profissionalmente comecei a cantar com 20 anos. Então já tem uma estrada aí na nossa cidade, em algumas partes do Brasil, através de festivais de música, que foi fantástico. Uma das coisas boas que tem no Brasil são os festivais de música, que acontecem em todo o país. E a gente sempre é agraciado em uma composição para conhecer. E isso é o que acontece quando a gente faz um trabalho sério, quando a gente se dedica muito. Não é tão simples, ah, tocar, cantar, compor e tal. É muito difícil. É muito difícil até porque fazer música em Belém é complicado, pelo número de pessoas que tem de qualidade. Então se tu quer fazer uma coisa boa, tu tem uma referência muito grande. E aí tu tem que ter muita delicadeza, muito cuidado, para se inserir no meio deles, ou então tu vai ficar fora, porque realmente a qualidade aqui é extremamente incrível. Como foi que surgiu o teu estilo musical? Quais foram as tuas influências artísticas? Foi o pior momento, foi essa coisa da influência artística e do que realmente tu vai fazer, né? Porque a vertente da música brasileira é muito ampla. E aí tu fica completamente perdido. Tu acaba, por exemplo, um instrumento com um violão, ele te dá direções para todos os tipos de ritmos, praticamente, no Brasil. Do samba, bossa nova e tal. É muito difícil tu encontrar e ter uma identidade. Eu acredito que até hoje eu não conseguia ter uma identidade realmente. Eu sou da música brasileira. E ao longo desses 20 anos, tem algum momento, assim, que para você foi memorável, que... inesquecível? Tem, vários. Tem. Eu lembro muito bem de um momento inesquecível. Na época, já sou da... Fala de época, porque depois de 20 anos, né? Na época que existia aqueles shows no Cannes, na Concha Acústica do Cannes, o meu sonho era fazer um show lá. E aí eu era garoto, via o show do Pinduca, via o show da Banduari Louro, e disse, meu Deus, um dia eu tenho que estar nesse lugar. Passou-se um tempo, quando eu me dei conta, eu estava no último dia dos fogos fazendo o show com o Lucinha Bastos. Foi impressionante. Falei isso para a plateia, a plateia acertou esse momento bonito que eu tive, nós fizemos tudo isso juntos, e cantamos grandes canções, todo mundo junto. Vamos comemorar essa vitória, que foi uma coisa muito bonita. Agora faz uns sete anos atrás, não sei, faz muito tempo já. Adilson, obrigada por participar do nosso bate-papo, viu? Boa sorte nesse ano de 2012. E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me vim comendo ela sumando, antes que eu esqueça Eu me vim comendo ela sumando, antes que eu esqueça Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Da chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me vim comendo ela sumando, antes que eu esqueça Eu me vim comendo ela sumando, antes que eu esqueça Sai, 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 show Sai o lucubaca Sai, 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 show Sai o lucubaca Se eu me vim comendo ela sumando, a minha pessoa bagada tua foi jaca Se eu me vim comendo ela sumando, a minha pessoa bagada tua foi jaca